O senhor tá vestindo o calção na cabeça, senhor. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Você é o calção. Eu tô botando o calção na cabeça, meu amor. Vou deixar, vou te vestir, gente, aí, vou deixar. Tem que botar o calção é nas pernas, rapaz. Não, vou deixar, vou deixar. Tá tentando vestir o cal... botar o calção na cabeça. Diga aí, Ronaldo. Como é que é o negócio agora? Ah, é o calção. É, esse aqui, ele vestiu o quê? É melhor o senhor desembarcar e vestir o calção, então, fora. O senhor não consegue vestir dentro. Cadê a calceira? O senhor tem algum documento aí com o senhor? Documento do carro, documento seu, se o senhor tem algum... Como é o nome do senhor? É Dilmar. Boa noite, senhor Dilmar. Som da Polícia Rodoviária Federal, tá? Tudo bem? O senhor tá sendo abordado aqui. Uhum. É, o senhor sabe onde está? Tá aqui depois do São Luís. Tá depois do São Luís. Tá. O senhor tá aí desde que horas? Foi no estante, cheguei aqui. Bebeu o quê? Também... Foi a cachaça. Cachaça, né? Nós vamos pedir aqui para o senhor soprar aqui, para a gente ver o que foi, viu?